ontem não teve best quema do primeiro dia do campeonato brasileiro infantil como eu cheguei durante as finais, eu achei que não seria legal falar apenas de quatro provas que eu assisti, eu assisti apenas o final dos 1.500 metros do infantil masculino, bela vitória do Lucas Abreu, depois os 1.500 metros do infantil 2 masculino uma vitória até surpreendente do nadador do Paulistano, eram as duas medalhas do Paulistano nas provas de 1.500 metros bem legal, o trabalho do professor Mário Maroni e as provas de revezamento, então eu achei melhor começar a best quema a partir da segunda etapa, como eu cheguei no andamento acabei não vendo por completo, não seria justo porque eu não vi todas as provas, já hoje acompanhei todas as eliminatórias e finais e trago aqui um pouco do resumo pra vocês, o dia foi sem dúvida nenhuma do João Pierre Campos, nadador do Fluminense, nadador que ganhou a prova dos 200 metros assinado livre, novo recorde de campeonato uma marca muito expressiva, 1.54 74, foi a maior diferença do primeiro pro segundo colocado não só de hoje, mas de toda a competição o Vitor Pelissari chegou com 2.0095 o João fez uma prova perfeita, esse recorde era um recorde que não era batido desde 2014 até as pessoas acharam estranho, como é que pode um recorde do infantil 1, né, ser 1.5843 e o do infantil 2 era 1.59, é porque o Murilo Sartori foi campeão brasileiro infantil 1 em 2015, aí nós não tivemos quando ele fez 1.5843 aí nós não tivemos o campeonato brasileiro de inverno em 2016 e 2017 e 2018 o campeonato acabou sendo em piscina curta portanto o recorde ainda era de 2014, 1.59 0.04, batido hoje pelo João Pierre Campos, que prova bem nadada muito bem nadada, minutos depois ele volta pra piscina, ganha o simbormoleta faz 58.30, aí ele bate um recorde que era mais antigo até que era do Felipe Ribeiro de Sousa, 58.56 grande vitória e aí tem uma coisa que as pessoas não sabem as pessoas conhecem o João porque o João já é nadador do destaque desde o ano passado, ganha tudo sempre, né desde o primeiro brasileiro infantil dele até esteve na seleção brasileira que foi pro campeonato sul-americano de Benilde esse ano, imagina mas as pessoas não sabem como tem sido as condições de treinamento do Fluminense ultimamente o Fluminense tá em reformas a equipe sem piscina pra treinar a equipe do Fluminense tá treinando na piscina do Botafogo aí a piscina do Botafogo entra em reforma e eles tão treinando a piscina de 25 aquela lá de baixo ali que a gente conhece as condições fria, gelada e faz um resultado como esse sensacional de parabéns ele e o seu treinador Daniel Catelã que belo resultado João estamos orgulhosos de vocês o dia ainda teve mais dois duplos vencedores a Rafaela Sumida primeiro brasileiro dela tinha feito o final do 50 livre ontem ganhou os 200 metros na do livre 2, 13, 38 e voltou pra ganhar os 400 metros e esses 400 metros ganhou até com uma certa facilidade os 400 metros até teve uma certa disputa uma alternância de liderança mas os 400 medley não foi de ponta a ponta e o outro duplo vencedor foi o Samuel Samuel Lopes nadador da SEB da Bahia o baiano muito talentoso ganhou os 100 costas com 1, 2, 62 minutos depois voltou pra ganhar o sem borboleta com 1, 75 aliás essa vitória de sem borboleta tem uma história interessante porque Luiz Junqueira paro tava na frente o tempo todo ia ganhar a prova e errou a chegada mas até conversei com o treinador de São Carlos belo resultado viu Luiz Junqueira mas chegada também faz parte da prova não adianta fazer tudo perfeito no final você errou e aí o Samuel fez uma chegada que não foi grande chegada não foi a sua chegada que acabou realmente comprometendo o teu resultado foi uma medalha de prato bom e dois garotos na casa do 1 e 1 foi bem interessante pra esse sem borboleta infantil a prova mais emocionante do dia foram os 400 medleys infantil um masculino nós tivemos ali uma disputa muito legal entre o Willian Haru Matana nadador da Semel Cascavel ganhou a prova com 5,1387 batendo o Theo Tunelis do Juventus por 5,1389 um detalhe o Willian Haru Matana já tinha sido medalha nos 1.500 metros da delivery no primeiro dia e o Theo tinha sido prata hoje nos sem costas o Theo é um nadador muito talentoso vai aparecer muito no pódio ainda também os dois são um excelente nadador o Willian nadou a prova toda na frente o Theo se aproximou no peito e no livre ele se aproximou muito no Chegal foi no toque mas no toque mesmo só que tem um detalhe o Theo é um garoto de 1,80m de altura são 16cm mais alto que o Willian mas ali 2 centésimos o baixinho ganhou dessa vez foi bem legal a prova muito emocionante ficamos todos muito contentes porque os dois baixaram muito fizeram uma prova muito bacana muito interessante e acabou sendo a prova mais emocionante do dia o Minas vira na frente até tivemos um revezamento 4% em Medley nisso quem ganhou foi o SESI uma bela prova do SESI mas o Minas abriu na frente ontem mas hoje se distanciou mais o Minas tem mais de 200 pontos na liderança lidera no Infantil 1 lidera no Infantil 2 e uma bela de uma vantagem na classificação geral e não dá pra esquecer nós ainda tivemos um recorde de campeonato muito expressivo da Beatriz Bezerra ela que nadou 200 livres ficou fora do pódio ficou na quinta na sexta colocação 200 livres minutos depois volta para o Sem Borboleta e aí o show dela acho que a prova principal dela a prova que eu mais gosto de ver a Beatriz nadar é o Sem Borboleta passou muito forte passou com 3074 fez um 508 bate um recorde de campeonato que era da Clarissa Rodrigues pernambucana a Clarissa Rodrigues o novo recorde passa a ser agora um 508 da Beatriz Bezerra e como havia acontecido no primeiro dia o tempo da Beatriz na prova do Sem Borboleta acabou sendo melhor no Infantil 1 do que a vitoriosa no Infantil 2 tanto que a Tayana Amaral vencedora do SESI ganhou a prova com 565 e é a segunda vez que isso acontece no primeiro dia o tempo de vitória da Beatriz Bezerra nos 50 metros dado livre Infantil 1 foi melhor do que o tempo da vencedora nos 50 metros dado livre Infantil 2 feminino era isso este foi o segundo dia troféu Rubem Dinar e olha vou ser bem sincero viu gente quando eu comecei a fazer a análise da competição antes com o balizamento a impressão de que eu tinha é de que nós não iríamos ter recordes de campeonato quebrei a cara já no segundo dia são 3 recordes muito bem batidos olha contente com os resultados até agora tem mais 2 dias pela frente a gente se vê até amanhã até lá tchau tchau